Eu já vos disse que eu venho da formação e há uma coisa que eu tenho muito, é paciência. Vocês já perceberam, chamam teimosia, não é? Teimoso. Não, eu sou paciente. E sei perfeitamente que os jogadores com 16, 17, 20, 21, 30, precisam, acima de tudo que nós acreditemos nele, como foi o Miguel, como é o López, como é o Rony, têm que acreditar. E nós temos a que os ajudar e perceber que estes jogadores trabalham muito para conseguir uma performance muito grande. E que é normal, em qualquer jogador, isso é a experiência que me diz, que passa por fados boas, más. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele. Mas não sou eu o comando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve uma grande fase, já nos ajudou muito. E isto faz parte, isto é como na bolsa. É verdade, nós também temos passado vários jogos, foi assim, com o Atlético Mineiro, com menos um, conseguimos dar uma boa resposta. Contra o Atlético Paranaense, com menos um, mesmo 2-0, não conseguimos dar uma boa resposta. Sobretudo no primeiro golo, porque no segundo golo é aquilo que eu chamo de felicidade ou sorte, mas é preciso também arriscar, porque foi um golo de sorte e acontece no futebol. Mas hoje fizemos aquilo que tínhamos que fazer, seguimos o plano, depois de estar a ganhar e ir à frente do jogo fizemos alguns ajustes e, na minha opinião, os indicados para conseguir segurar este resultado, que era o mais importante. Em relação à minha expulsão e com o fiscal de linha, eu não vou fazer aqui um pacto com vocês, imprensa, vou deixar de falar dos árbitros, porque já falei tudo o que tinha a falar sobre eles e não vale a pena. Portanto, não vou responder diretamente à tua pergunta e sempre que me perguntarem sobre o árbitro, eu vou evitar falar, porque não vale a pena, porque eles é que mandam, portanto, não vale a pena. Abel, boa noite. Aproveitando que você falou do Danilo, uma das crias das categorias de base do Palmeiras, hoje criou-se uma grande expectativa pelo fato do Henrique ser relacionado pela primeira vez no time principal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que foi feito com ele, principalmente desde a semana retrasada, a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, mas que ele passa a integrar esse time treinando constantemente com os profissionais. E, pelo outro lado também, como é que você procura trabalhar o lado do torcedor por essa expectativa de ter o Henrique logo jogando no time profissional? Olha, primeiro dizer-vos, como já vos disse, o clube tem um plano para este jogador. No ano passado, quando ele foi campeão na Copinha, eu queria o trazer a treinar conosco e o clube achou que era melhor, ainda para já não tinha a idade, segundo, ainda não tinha renovado o contrato. Portanto, o clube tinha um plano para este jogador, o professor não vai levar, vamos acertar tudo primeiro e vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Henrique, é o clube que tem um plano para o Henrique e então o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube ir fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir do momento que ele fez a idade, os 16 anos, e começou a competir nos 17, como eu vos disse, não foi decisão minha, o clube, ele foi campeão no Sub-20 e este ano começou a jogar no Sub-17, foi campeão no Sub-17, certo? Não foi no Sub-20. Portanto, foi o clube que decidiu, não, vais começar no Sub-17 e depois foi campeão no Sub-20 e se Deus quiser vai ser campeão no Sub-20 e o trabalho deles vai ser campeão no Sub-20. E aqui em cima vai trabalhar para quando surgir a oportunidade dele. Ele é um centroavante, nós temos o Rony, temos o Miguel, temos o Lopes, temos o Navarro que pode fazer duas posições, a de 10 e a de 9 e vai fazer o caminho dele de forma natural, sem grandes expectativas, porque são vocês que queriam essas expectativas, ele é muito tranquilo, é muito maduro, é muito trabalhador, portanto a oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma no tempo de Deus. Não, quando tiver que ser, não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal e termos muito cuidado para não acontecer, como aconteceu com alguns, de ir e depois ter que cair e nós darmos todo o suporte para o ajudar. Portanto, sobre ele, acho que foi muito claro naquilo que eu disse hoje aqui e não me voltem a falar sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse jogador, acho que foi muito específico e muito claro nisso aqui, como nós fazemos com todos e o Hendrik vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube e seguimos em frente. Boa noite, Abel. Gostaria de saber, por favor, duas coisas. A primeira, como você arma um time para jogar contra um jogador tão habilidoso como o Soteudo do Santos? E a segunda pergunta, nove pontos de vantagem, faltando onze rodadas. Dá para falar que está muito perto do título? Obrigado. Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início falámos no jogo a jogo, somar três pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso mielheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar, jogo a jogo, por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse, no Brasil não há jogos fáceis. No Brasil não há jogos fáceis. Vocês têm o Vítor Pereira que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando o Jorge Jesus estava aqui, e pensei, pronto, isto não há, não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não há nada como vir e sentir a pressão que é, ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui, se é três meses, está sempre a trocar, vir aqui, vir para aqui, e perceber como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E, portanto, jogo a jogo. Esse é o nosso foco e não vamos alterar agora. E a outra pergunta era sobre... Sim, é um jogador que não é nosso, é um jogador muito criativo, tem os tais 50% que eu vos falo, com bola é muito bom. Eu acho que ele estava a jogar hoje aqui para o contrato. É um jogador desequilibrador, tem umas características para um determinado tipo de jogo muito interessantes, mas não é nosso, portanto, só para dizer que é um bom jogador. Abel aqui, Rafael Jacobotti, da Rádio 365. Até em cima disso, da dificuldade que é o campeonato brasileiro, e você usou bastante em relação ao calendário durante um ano, o Vítor Pereira também utilizou esse termo, o quanto vai representar o título brasileiro no teu currículo em caso de conquista? Olha uma coisa, eu faço aquilo que gosto e os títulos são consequências. Eu vou dizer para mim o que é que significa um título para mim. Os títulos para mim que significam as relações que eu crio com o meu staff técnico, as relações que eu crio com as pessoas que trabalham comigo, as relações que eu crio com os nossos torcedores, que mesmo temos sido eliminados de duas competições, apareceram aqui hoje, como já tinham aparecido no outro. Isto para mim são títulos. Os títulos para mim não é as medalhas que eu tenho aqui ao peito. Apesar de ter algumas e realmente umas de primeiro, outras de vice, temos muitas, que têm algum peso, é verdade, mas não é isso, não é isso que eu levo comigo. É as relações que eu crio com as pessoas. Eu sou assim, são as relações que eu crio. E o que me faz ficar aí é a relação que eu tenho e a forma como eu identifico com o clube. Isso é que me faz ficar aqui, é isso. O resto para mim, ou título, ou prémios, ou bicho, para mim é igual, isso é consequência. Para mim o que conta são as relações humanas. Quando me perguntam como é que foi a primeira Libertadores, eu não me lembro da taça nem da medalha, lembro do trajeto, do que nós criámos aqui dentro. De quando perdemos o Mundial, igual a relação que nós criámos entre nós. Portanto, eu não ando aqui à procura de títulos. Ando aqui à procura de ser feliz na minha profissão e de fazer felizes os que trabalham comigo. Se isso der títulos, top. Se não der, top na mesma. Porque para mim, sucesso. Para mim, sucesso. E vocês vão à primeira conferência que eu dei quando cheguei aqui. A primeira. Eu disse assim, eu não vou prometer títulos a ninguém. O que eu prometo é trabalho qualificado e que em todos os jogos vamos jogar para ganhar. Foi a única coisa que eu prometi e que continuo a prometer até hoje. Eu não ando à procura de títulos. Ando à procura de ser melhor todos os dias e a minha função como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores todos os dias também. Se isso der títulos no final, top. Se não der títulos e nós dermos tudo, entregarmos tudo, isso para mim é sucesso. É eu chegar à casa a dormir e ficar com a consciência tranquila de que dei o melhor que tinha e que podia. E quando assim acontece, eu aceito. Qualquer que seja o resultado. Boa noite, Abel. Leo Caporalini. Abel, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, da comissão técnica, o trabalho da comissão técnica nessa reta final de campeonato brasileiro, pensando principalmente na parte psicológica dos jogadores. Reta final, recentemente, algumas turbulências pequenas, vamos dizer assim, por conta das eliminações do Palmeiras, mas ainda assim um bom momento. Queria que você falasse um pouco como a comissão técnica consegue garantir a manutenção de um elenco que já é campeão para que consiga se manter de cabeça fria e coração quente. Olha, é uma bela pergunta o que estás a fazer e para tu veres a dimensão do nosso trabalho, o quanto é difícil ganhar e continuar a ganhar aqui. Vocês têm exemplo de equipas que ganharam. Como é que foi no ano seguinte? Exemplo de várias equipas. Eu não vou estar aqui a dizer o nome de quem. Ou vocês viram equipas que ganharam no passado, passado recente, há um ano, e que este ano não vou levar nada. E nós já ganhamos alguma coisa. E não sei se vamos ganhar mais ou não. Sabemos da forma, isto é que é importante, é que os meus jogadores saibam da forma com que nós fomos eliminados. Quer na Libertadores, quer na Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, desculpem, desculpem, mas essa é não vou engolir. Essa é não vou engolir. Ok, temos que aceitar porque é futebol, mas essa é não vou engolir. Mas estamos fora. Parabéns a quem continuou. Ponto. E os meus jogadores sabem o que é que fizeram. Portanto, fiquem tranquilos. O que dependeu de nós, fizemos tudo. Fizemos tudo. Inclusive, até falhar um penalti, que faz parte também. E nós estamos juntos em todos os momentos. Quando ganhamos e quando perdemos. Porque já ganhamos muito, mas também já perdemos muito. E é isso que nos faz ter experiência de encarar estes momentos. E hoje o jogo, na primeira parte, passou muito por isso. Por passos simples falhados. Não foi por, com desculpa, o nosso adversário não foi muito agressivo na pressão. Não foi. Fechou-se bem. Duas linhas de quatro e dois na frente. Fechou-se bem. Transitou bem. Na primeira parte nós tínhamos sete remates, o nosso adversário três. Tínhamos 57% de posse de bola, mas não fomos a equipa que costumamos ser desde o início. E numa altura em que tu tens que ganhar, um passo falhado, uma bola no meio, um passo errado faça, que dá uma transição ao adversário, tira-nos confiança. O que eu disse aos jogadores ao intervalo foi só isto. Tenham calma. Façam bem as coisas simples. Passar e receber bem. Só isso que eu espero. O resto vai abrir. E por incrível que pareça, nós começamos a jogar melhor, isto é a minha opinião, melhor, começou a saber o tesão da equipa, o caráter da equipa, a força da equipa, com menos um. Foi o que eu senti. Eu. Foi o que eu senti. E logicamente também, com a ajuda dos nossos torcedores, quando começam a cantar aquela música, isto traz-nos algo mais, uma energia extra. E é verdade que já tivemos dois jogos com menos três. Dois conseguimos resultados que queríamos, e um que infelizmente foi contra a Libertadores, não conseguimos segurar o resultado, mas mesmo esse jogo trouxe-nos ensinamentos. E tive aqui um colega bossa, e não sei qual foi que me fez uma pergunta que me inquietou, uma pergunta muito boa. Fiz, professor, você fez tudo o que podia para fechar o resultado contra o Atlético Mineiro? Foi um colega bossa, eu não sei quem foi, mas fez-me essa pergunta. E eu na altura nem sei o que lhe disse. Mas assim, me inquietou-me, e eu fui para casa depois refletir sobre essa pergunta. Foi você que fez. Pronto. Então, parabéns pela pergunta, e foi muito bem colocada, e é verdade que eu não fiz tudo o que podia, ou o que eu devia, eu como treinador, para ajudar os meus jogadores. Não fiz. Confesso aqui, independentemente dos erros do árbitro, porque eu aqui posso falar disso, mas outras coisas, que eu faço também análise, não fiz tudo o que podia, mas fica o ensinamento, fica o aprendizado, de que aquilo que controlamos, é sempre possível fazer mais e melhor, essa é uma das minhas características, enquanto treinador, é isso que eu passo aos meus jogadores, de cada dia, a cada treino, a cada jogo, procurarmos ser melhor hoje, com aquilo que fui ontem. Mas foi uma pergunta que me inquietou, e que me ajudou a ser melhor treinador. Obrigado.